Boa tarde para você que acompanha o portal SB Notícias Em alguns bairros está chegando hoje o carneio de IPTU Para você aí poder fazer o que a Prefeitura vem nos pedindo E cobrar também, tem um motivo a mais para cobrar da Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste Que os carneios que estão vindo, que fica aí o registro pelas pessoas que nos acompanham Aí próximo Vila Godói, Jardim Belo Horizonte, Sertori e todos os bairros próximos aí Fica aqui o registro pelo portal SB Notícias Estou mostrando aqui mais alguns carnês Mais detalhe você pode acompanhar no portal SB Notícias também Qual será a arrecadação em relação a esses 78 mil carnês Que Santa Bárbara aí confeccionou Para levar aí aos seus moradores e proprietários de terrenos, casas, salões, empresas E fica aqui Claudio Mariano para o portal SB Notícias